Olá, boa tarde. No ar mais um Governo Agora. O Brasil foi escolhido para participar da fase final de testes clínicos de uma potencial vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Dois mil profissionais de saúde voluntários vão participar dos estudos. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, comentou a importância da escolha do Brasil para os testes. A gente aqui no Brasil, então, teve um reconhecimento de que nós temos uma estrutura de pesquisa clínica, uma estrutura regulatória, uma qualidade na execução desses estudos, que levou a empresa e a universidade a considerar fazer o estudo aqui no Brasil. E neste período de isolamento, os Correios oferecem um pacote de soluções para apoiar pequenos e médios empreendedores que dão os primeiros passos no comércio digital. Há 10 anos, Jéssica começou a vender roupas. No início, as vendas eram só para parentes e amigos. Mas um ano depois, o negócio cresceu tanto que ela decidiu abrir uma loja virtual. Ela divulga seus produtos nas redes sociais, o que chama a atenção da clientela. Para entregar os produtos vendidos em todo o país, Jéssica conta com um grande aliado, os Correios. Estou muito feliz, sim, com o e-commerce. Está devagar, não vende como uma loja física, nem perto disso, ainda. Mas eu vejo um grande futuro, sim. Para apoiar pequenos e médios empreendedores, assim como Jéssica, a se manterem firmes no mercado, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, os Correios lançaram o programa Aproxime, que é um pacote de soluções para ajudar esses pequenos e médios empresários que queiram se reinventar e abrir uma loja virtual. E deslanchar nas operações eletrônicas, aproveitando a tendência de aceleração do consumo digital. Para enviar a encomenda a qualquer parte do país ou no exterior, as pequenas empresas podem solicitar aos Correios a coleta ou mesmo levar os produtos a uma agência mais próxima. Lembrando que até 10 pequenos volumes, o próprio carteiro pode recolher e levar a uma agência para o despacho. Um dos benefícios é que ele pode pagar quinzenal ou mensal. Então ele vai poder postar suas encomendas e pagar daqui a 15 dias ou 30 dias. Esta edição termina aqui. Siga também as nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto